Primeiro tempo. Começamos. Começamos o primeiro tempo. Começamos o primeiro tempo. Começamos outtando. O que é isso? Mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. 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 Mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe. 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 O que é isso? Vamos lá! O que é isso? . 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 Ai 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 Oh on 5! Bom trabalho! Vamos lá! Hey, switch that ball! Switch that ball, pois é falto em... Adrian! Olha só, olha só, olha só! Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?